Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Documentar Conversa. Nesse programa a gente vai falar sobre maconha. Mais especificamente sobre documentários de maconha, que já viraram até uma categoria dentro do gênero documental. Na semana passada a gente lançou aqui no canal o curta A Dor dos Outros, do Tarso Araújo. O Tarso é jornalista, autor, entre outras coisas do Almanac das Drogas, e diretor de documentários, e a gente já fez alguns filmes juntos. O mais conhecido deles é o Ilegal, A Vida Não Espera, que trata de um grupo de mães que lutam para dar remédios proibidos para os seus filhos. Esses remédios são feitos de maconha. A gente vai conversar sobre A Dor dos Outros, sobre o ilegal, e também sobre esse histórico de documentários canábicos. E por fim, eu queria aproveitar a presença do Tarso para entender como anda esse ambiente de legalização da maconha no país. Vamos junto? E aí, Tarso? Tudo bem? E aí, Rafa? Tudo em cima, cara. Tarso, hoje a gente vai falar sobre várias coisas. Vamos falar sobre o nosso filme, nosso querido filme legal. Vamos falar um pouco sobre como as coisas estão acontecendo de política de drogas, ilegalizações e legislações nesse momento. Mas eu queria começar falando sobre documentários de maconha. Legal. Cara, qual é a primeira memória? Qual foi o primeiro filme de maconha que você assistiu, que você lembra? O Grass. Sabe qual é? Grass foi o primeiro filme também. Eu não sei qual é o nome dele. Eu acho que ele não tem nome em português, sabia? Eu acho que não tem também. Ele não foi lançado no Brasil, né? Ele foi, né? Na verdade. Eu trabalhava na Super, na época, e a gente lançou o DVD dele. Ah, eu lembro disso. Mas, é, não sei. Não sei se naquela época geraram um título em português. Agora, a minha experiência com esse filme foi muito maneira, porque, na época, eu não assisti pela Super, eu assisti no cinema. Eu tive o privilégio de assistir esse filme no cinema, numa sala do Estação Ipanema, lotada com gente sentada no chão, porque foi no Festival do Rio. Ele foi lançado aqui no Festival do Rio. Tinha só duas sessões durante todo o festival. e eu fui uma das pessoas que conseguiu ali um ingresso pra esse filme. E, na época, eu tava na faculdade, devia ser 2009. E aí, eu lembro que tinha uma galera da faculdade indo também. Não, 2009 não, cara. É, 99, né? 1999, desculpa você ver que é... Tô mais velho do que eu e o Calculo. Isso aí, acho que é 99. O filme é de 99. O filme é de 99. Eu dei uma pesquisa. Pois é. Eu assisti em Premiere, na época que ele tava circulando no festival, né? E aí, foi muito marcante. Bom, primeiro porque aquela sessão lotada, uma certa comoção, né? Naquela época, não tinha essa coisa de streaming. Você não tinha acesso a documentário em algum lugar que não fosse festival, né? E filme, mesmo assim, no grupo Estação, né? Porque não se passava documentário no cinema, fora naqueles cineminhas ali de Botafogo e tal. Então, pra quem era adepto dessa cultura, e eu não tinha nenhuma relação com cultura canábica na época, não tinha nenhum interesse especial pelo assunto, mas tinha muita gente já que tinha. Essa galera era totalmente carente desse tipo de conteúdo, né? Então, bombou a sessão. E aí, marcou tanto isso, né? A procura gigantesca e na hora da sessão, lá nas fileiras do meio, tipo, pessoas acendendo cigarros, né? Todo aquele burburinho, aquela festa. Mas foi muito marcante também, porque naquela altura do campeonato, eu não tinha muita cultura de documentário. Eu já tinha visto... A minha maior referência era, sei lá, Globo Repórter da Vida, né? Mas eu já tinha, assim, visto bastante documentário no cinema, dentro daquele esquema ali do Estação. Mas esse era um documentário muito diferente de tudo que eu tinha visto, porque ele era... Primeiro de tudo, ele era um documentário super pop, né? Tinha aquela narração do Woody Harrelson, muitas imagens pop. Ele pega o processo de proibição da maconha nos Estados Unidos, por um lado, muito imagético, né? Muita figurinha, o próprio cinema. Eu não conhecia a história do Reef for Madness, então, pra mim, foi uma revelação, né? Uma janela que se abre, assim. Reef for Madness, só pra quem não sabe, é um filme que proibia... Que fazia uma campanha de demonização da cannabis na época, que acabou virando sinônimo de todo esse fenômeno cultural de demonização da cannabis, né? E o cinema foi um forte vetor de demonização da cannabis nos anos 30, do século passado. E aí foi muito legal ver esse filme como uma antítese daquele movimento, né? Porque ele era um filme muito pop, ele era um filme muito informativo do ponto de vista histórico, assim, trazia muitas informações inéditas. Mas ele também era uma coisa que, pra mim, era muito marcante. Era um filme... Nada em cima do muro, né? Era um filme que vinha lá e falava assim... Isto é um absurdo, ele tomava um partido muito claramente, era um filme ativista, assim, né? Muito posicionado. E isso não é uma linguagem, na época, não era uma coisa a qual eu tinha muito acesso. Então, foi muito bacana ver esse filme na época. Eu vi bem depois de você, eu acho que eu devo ter visto lá pra 2004, 2005, que eu acho que foi quando a Super lançou. O que eu achava mais legal, e eu achava muito legal ter o DVD, que era uma provocação, né? Eu lembro que na minha casa eu gostava de deixar o DVD na mesa da sala, assim, quando a minha mãe ia. Porque o filme era muito provocador, né? O filme mesmo, porque ele é todo irônico, né? Ele é uma baita tiração de onda. É muito bom, ele usa muito humor, né? Ele zoa muito, né? Faz muitas ironias. O que eu acho que era sensacional. Mas eu lembro muito disso, de ser uma provocação zona, assim. Acho que pra isso que muitos filmes servem, né, cara? É muito bom você ter falado como o cinema foi um vetor de comunicação no proibicionismo lá nos anos 30. Porque agora é justamente ao contrário, né, cara? Tem uma enxurrada de filmes de maconha, especificamente de maconha, de política de drogas em geral. Mas especificamente de maconha tem muito filme sendo feito, sendo produzido. Vamos lembrar de outros. Eu tô aqui aberto. O Cannabis Monitor fez um apanhado de um monte de filme bem legal. Vou botar aqui o link. E não por acaso, o primeiro filme é o Grass. E depois tem um monte de outro aqui. Tem o Quebrando Tabu, que eu acho que pra gente também é um marco aqui no Brasil. Quebrando Tabu, acho que foi de 2010. Foi um marco no sentido de um filme sobre maconha bem distribuído, mas também como parte dessa distribuição, né? Passou em bastante sala. Ele teve uma... Foi um marco porque ele teve uma mídia muito forte na época, porque ele foi lançado em parceria com o FHC, que tava lançando a Comissão Global de Drogas, né? Então, ele ia nos debates. Eu fui num debate nessa época, eu já tava mais envolvido, né? Já pesquisava o tema, como jornalista. E fui na pré-estreia que teve ali no, então, Cine Bombril, da Livraria Cultura, ali no Conjunto Nacional, né? Aí foi um debate dele com o Fernando, o Fernando Grosstein, diretor. O Fernando Henrique tinha mais alguém que eu não lembro quem era. Mas, então, isso deu muita tração pra o assunto na época, né? É, fora a presença do Fernando Henrique num filme de maconha em si já era uma novidade, assim. Nessa, acho que o Grosstein... Fora isso, é. Pois é, eu acho que tinha esse componente que... Então, esse componente, ele trouxe muita mídia pra tudo, né? Trouxe mídia pra bandeira que o Fernando Henrique tava levantando de uma reforma nas políticas de drogas. Porque isso, por si só, que era uma coisa uau. Então, quer dizer que agora o FHC virou THC, né? Virou presidente THC, né? Pô. Mas, também porque o filme ajudou nessa promoção do tema, né? Então, um alimentou o outro e as pessoas virem o... Porque, até então, quem é que falava de maconha? Era o D2. Exato. Era o D2. E aí, de repente, veio o FHC, aí pegou as pessoas no contrapé, né? Foi um efeito bombástico na época. A simples entrada do FHC pra toda a discussão sobre políticas de drogas, né? E aí, foi um arco, eu acho, o Quebrando o Tabu nesse ponto também, né? Primeiro grande filme sobre maconha brasileiro, né? Exato. Já tinha tido outro sobre políticas de drogas, que é o Cortina de Fumaça, do Rodrigo McNiven. Que é um filme que teve uma distribuição muito boa, assim, universidades e tal. Circulou bem. Mas não chegou nessas mídias mais mainstream, né? Então, não produziu o mesmo efeito que o Quebrando o Tabu, né? É, o Cortina de Fumaça de 2009 e o Quebrando o Tabu de 2011. Eu acho que ele veio de 2010, 2011. É, o Cortina veio antes. Mas o Cortina de Fumaça de 2009, né? Mas essa coisa, Rafa, do filme hoje, dos documentários estarem exercendo esse papel, eu acho que é de antiproibicionismo, né? Essa é a verdadeira arena mesmo, eu acho, sabe? Porque, assim, eu sempre digo isso, que essa guerra, as drogas, ela não é uma guerra. Ela é uma guerra que se manifesta, né? Cujos sintomas, assim, são sentidos na bala, né? Ela gera uma violência, ela tem um efeito no dia a dia das pessoas sob a forma de violência, né? De segurança pública, né? Toca nessa área aí. Mas ela não é uma guerra que se ganha na bala, né? Ela é uma guerra que se ganha e que se disputa mesmo na cultura, né? Ela é uma droga, vamos dizer assim, ela é uma guerra do soft power. Ela não é uma guerra do hard power. Então, essas pessoas que proibiram lá nos anos 30, elas foram muito inteligentes. Elas sacaram isso na época. Elas sacaram isso numa época em que as pessoas não tinham, né? Não tinha ainda a indústria cultural como a gente conhece hoje. Não tinha streaming, não tinha essa mídia, não tinha essa presença que ela tem. Mas ela já tinha muita influência. E a sagacidade deles foi de não usar somente o veículo imprensa, que hoje todo mundo entende, né? Que quando quer formar opinião, as pessoas vão mais diretamente na imprensa. Eles foram na imprensa. Mas eles foram principalmente no cinema e nos paperback, que são aqueles livrinhos baratos, que vende em qualquer lugar, naquelas mostruárias de rodoviária. Aquilo ali era uma coisa que se consumia muito nos Estados Unidos. Se vendia. E aí, esses pocketbooks, que lá chamavam de paperback, eles fizeram assim. Lançaram muitos, muitos, muitos e muitos livros na linha do Riff of Madness. E eles investiram muito também em cinema. Ou seja, eles fizeram a cabeça dos brancos, que a maconha era uma droga de negro, perigosa, de negro e de mexicano. Que era uma coisa perigosa, né? Os negros e mexicanos eram perigosos, ficavam mais perigosos ainda quando usavam maconha. Eles fizeram a cabeça dos brancos sobre isso com produção cultural. Produção cultural intensa, pesada. Aí tinha um órgão de fiscalização dos Estados Unidos, que era o precursor da DEA, que era o FBN, que era o Federal Bureau of Narcotics. E, assim, grande parte da verba dos caras era em cinema. Então, era como se, hoje em dia, sei lá, o Conselho Nacional de Drogas... Não, o Conselho Nacional Antidrogas, né? Investisse em cinema para educar a população sobre os perigos. Só que eles faziam isso com fake news, né? Na época. Você vê que ela está aí há muito tempo já também, né? Exato. E investiram no cinema. E hoje acontece isso, né? Você falou dos filmes que estão no Netflix. Poxa, olha só. Eu acho muito legal que hoje tem uns filmes que falam de maconha propriamente, mas tem uns filmes que não falam de maconha propriamente. Eles falam de política de droga. Eles falam de proibicionismo. E eles estão falando... Eles estão fazendo essa luta antiproibicionista sem ser filme de maconha propriamente. Um que eu gosto muito é o Thirteen, sabe? Aquele sobre o encarcelamento em massa nos Estados Unidos. Esse é um filme muito legal sobre políticas de drogas. É muito bem documentado. Ele traz muita informação relevante. Tem um nexo muito... Mostra muito bem o nexo entre as coisas que estavam acontecendo naquela época. Ele não é propriamente um filme de maconha. É um filme de direitos humanos, né? Então, eu acho que dentro dessa categoria de filmes antiproibicionistas, está vindo cada vez mais esse tipo de filme que pega a coisa num sentido mais amplo, menos maconha-maconha, que é muito legal também. Aqui a gente tem o do João Moreira Salles, o Notícias de uma Guerra Particular, que eu acho que faz um trabalho parecido. É do final dos anos 90, se não me engano, 2000, alguma coisa assim. E é um filme que é basicamente sobre política de drogas. Na verdade, os efeitos da desastrosa política de drogas na nossa querida cidade do Rio de Janeiro. E é outro filme muito precursor da discussão, eu acho, no sentido que naquela época ali não se falava muito de guerra de drogas. E o filme mesmo, se você for ver de novo, ele não fica falando de guerra de drogas, guerra de drogas. Ele fala da violência, né? Ele fala do... É um filme sobre a violência no Rio de Janeiro. O que está por trás dessa violência, né? E aí ele acaba encontrando, nessa investigação, os mesmos argumentos contra a guerra de drogas que hoje o movimento antiproibicionista usa. Mas naquela época não havia um movimento antiproibicionista. Essa reflexão não estava amadurecida aqui no Brasil. E eu acho que ela amadurece muito a partir, vamos dizer assim, do recrudescimento daquela situação que o João Moreira Salles pega no momento de formação. Ele pega no momento em que a coisa estava surgindo, a violência estava ganhando uma proporção diferente, ele vai em busca disso. Nada é feito para reverter aquela situação nos anos 90 e no ano de 2006 entra a atual lei de drogas, né? Que tenta criar uma distinção entre usuário e traficante. De fato, cria, mas subjetivo o suficiente para que aquele estado de coisa só piorasse. A discriminação racial, vamos dizer assim, todos os elementos que estavam presentes naquela demonização dos anos 30 nos Estados Unidos, o efeito daquela dominação cultural, daquela lavagem cerebral que se produziu na sociedade branco-ocidental do século XX, começou a ser colocada em prática na cabeça dos juízes que estavam julgando as pessoas detidas com pequenas quantidades de drogas, inclusive a maconha, em pleno século XXI já, né? Entende? Então, aí você vê que os efeitos daquela guerra que se promoveu lá nos anos 30, 40, estão sendo, estão prendendo gente até agora. A gente está colhendo os efeitos até hoje, né? E é um efeito muito nocivo, um efeito que produz muita desigualdade, muita discriminação, muito racismo, né? Então, assim, ainda bem que hoje a moeda, assim, a gente está conseguindo explorar o outro lado da moeda, né? A gente está tentando, né, cara? Uma coisa que eu tenho pensado, e tem tudo a ver com isso que você falou, do proibicionismo ter se apropriado da cultura para fazer essa guerra de poder, que é muito difícil, né, cara? Como é que você, depois de uma campanha de 70 anos, sei lá quantos anos, dizendo que isso aqui é proibido, que isso aqui não pode, que isso gera dor, que isso gera dependência, um monte de coisa, e agora você fala assim, não, então, não é mais isso. Agora a gente entendeu que estava errado. Os falsos mitos de sempre. Porta de entrada para outras drogas, destrói neurônio, vai acabar com a sua vida, é coisa do demônio, e por aí vai. E aí como é que a gente faz para reverter essas décadas inteiras desse discurso, dessa guerra cultural, né? Então, cara, eu sou um pouco, sinto que eu sou um pouco mais otimista do que você, porque eu acho que estamos, sim, conseguindo ver o outro lado da moeda, só que eu acho que aí tem um componente que é difícil para a gente de lidar, que hoje em dia a informação circula muito rápido, e muitas coisas mudam muito rápido, né? Assim, a nossa geração vê as coisas acontecerem muito rápido, né? A nossa geração viu a internet no momento em que ela chegou, não existia, depois que você precisava de 10 minutos para se conectar numa conexão lenta, e hoje a gente tem internet quase dentro da gente, né? A gente viu, sei lá, tantas coisas amadurecerem tão rápido, do próprio celular, né? Uma coisa que nem existia, a gente viu ele também amadurecer e ganhar um espaço na nossa vida muito rápido. Os fenômenos modernos, digitais, eles aparecem em ganhar um corpo e se materializam e viram uma coisa natural quase, né? Parece que está aqui desde que nasceu pelo na gente, sabe? Muito rápido hoje em dia, né? Só que tem algumas mudanças culturais que elas não têm jeito, cara. Elas demoram mais tempo para acontecer, sabe? Hoje, quando a gente... É uma da minha parte, a ansiedade mesmo. É isso, entende? É isso. Não dá para a gente achar que a gente vai ver os resultados desse contra-ataque de um ano para o outro, e talvez nem de uma década para a outra. Porque a gente fala assim, ah, naquela época, nos anos 30, eles fizeram uma campanha. Aí, quando você olha, eu falando assim, a impressão que você tem é que, pô, teve um ano lá que o cara pegou um dinheiro e botou no cinema e pronto, ploft, virou. Não, não foram. Foram anos e anos de investimento intenso. Foi mais de uma década. Esse cara, por exemplo, que promoveu esses filmes e que investiu em cinema, ele ocupou essa posição de czar anti-drogas dos Estados Unidos, pelo menos desde os anos 30, na verdade, desde o final dos anos 20, ainda na lei seca. E quando foi em 1961 que a ONU fez a Convenção Internacional Anti-Drogas, ele era o representante dos Estados Unidos. Então, só esse cara ficou ali no comando durante 40 anos, bicho. E durante 40 anos ele empreendeu essa guerra, entende? Então, ele não conseguiu o que ele fez, ele também não conseguiu esse Osmar Terra americano dos anos 30, ele também não produziu essa, ele não criou esse paradigma de proibição em um ano ou dez anos. Foram décadas de esforços. E virar esse quadro também vai levar décadas, né? Não dá pra gente pensar que só depois de um cortino de fumaça, um ilegal, um quebrando o tabu e alguns programas com o Bial, que a gente vai fazer com que a população brasileira tenha clareza sobre isso. Porque a verdade é essa, assim. Tem muito filme americano histórico, né? Se você for ver, aqui esses filmes de maconha, tem muitos que são históricos. Tem aquele com o Snoop Dogg agora, do Grass is Greener, que é muito bacana, também super pop, e que revisita, ele faz mais ou menos como o Grass, né? Ele revisita a história, mas ele revisita com um viés, com um olhar de como que o racismo estava atravessando toda aquela guerra, né? Eles têm inúmeros filmes desses, inúmeros documentários, até sérios documentais. E são essas obras que estão, ao longo dos anos, fazendo a diferença lá nos Estados Unidos. Então, ainda falta, por exemplo, aqui, os filmes que vão ver como foi o proibicionismo no Brasil, como é que foi a proibição da maconha no Estado Novo, que aqui também houve perseguição aos negros, né? A proibição da maconha também foi fruto de um processo mais amplo de racismo estrutural, né? Ninguém contou essa história no cinema ainda. Não, o lado bom pra nós, documentaristas, aqui nesse canal, é que tem muito filme pra ser feito, né? Tem muito filme, tem muito filme pra ser feito, é verdade. Eu vou aproveitar aqui, aproveitando a lista do Cannabis Monitor aqui, a gente chega no nosso filminho, né? Ilegal, filme que a gente fez junto em 2014. Tem dois, né? Tem um filminho e tem um filmão, né? É, esse é um ótimo exemplo, eu já falei isso aqui no canal, é um ótimo exemplo de como um filme pode começar como um curta, né? Como um curta pode ser um bom laboratório pra você experimentar uma ideia, e acho que esse filme é emblemático, né? A gente fez o curta, a gente lançou em março, finalzinho de março, 27 de março. E aí a gente, a partir daí, já começou a produção do longa, porque com o lançamento do curta, a gente já entendeu que o longa era necessário. Queria aproveitar pra gente contar essa história e ter esse registro, né, Tarso? Da gente, como surgiu o ilegal. A gente que já falou tanto sobre isso... Pô, cara, eu devia... Eu tinha um papelzinho aqui... Faz uma pausa, faz uma pausa. Tá bom. É o papel que eu levei pra uma reunião com você, Thiago e Braga... Não é parado. Pra gente... Pra convencer vocês de fazer um filme. Lembra? Eu te liguei e falei... Cara, acho que eu achei... A gente tava tentando fazer uma série, lembra? Em cima do Almanac das Drogas. E aí a gente fez um projeto pra vender e tal. Acabou não rolando e ficamos com aquela ideia de fazer algum filme, alguma coisa juntos. Foi antes isso? Eu achava que a ideia da série vinha depois. Era tudo que você queria saber sobre drogas. É, isso. Aí a gente foi... Aí eu fui fazer um especial de maconha lá com a Super Interessante que eu propus. Porque o Mojica tinha lançado o decreto lá. Que propunha legalização no Uruguai. Aí eu fui lá na Super. Na época o Denis era diretor. E aí eu falei... Cara, tá na hora de fazer um especial sobre maconha. Que eu tava editando especiais pra Super nessa época. E ele era a pessoa ideal pra aprovar a ideia, né? E aí ele aprovou de fato. E aí... O Denis, no parênteses, ele foi super importante na produção do filme inteiro, né? Porque na época ele era de ator de geração da Super. E a Super foi quem foi quem foi primeiro a entrar com o financiamento pra gente fazer o longa. E ele acompanhou de pertinho toda a produção do filme. Aí a gente... Mas antes de chegar no filme, a gente foi fazer a tal da revista. Aqui, ó. E aí tinha esse print aqui. Que é uma foto da Katia e com a Anne. Aí aqui tem o perfil, o depoimento dela, né? Na matéria tinha cinco... Histórias de cinco pacientes que a gente... Que a gente trouxe pra dar depoimento sobre como que a Cannabis ajudou, né? E aí eu lembro que eu peguei esse... Quando chegou essa foto, eu falei... Cara, depois de tudo que essa mulher me contou. Depois de tudo que eu ouvi dela e da determinação dela. Eu já achando que ela era um personagem incrível. Quando eu vi ela na foto, assim... Com aquela cara, assim, de brava. E uma... Assim, uma disposição, né? O olhar dela, sabe? Fora que também ela era isso, assim... É... Foda dizer isso, mas... A títese do padrão que a gente imagina, né? É, a maioria das pessoas, inclusive... Que eu conversei na entrevista, eram pessoas muito identificadas com o Cannabis, sabe? Já... Todas fumavam, inclusive... Todas tinham uma relação muito mais aprofundada, vamos dizer assim, com a maconha propriamente dita. A Katiele, não. Então, ela tinha essa coisa, assim... Ela era uma defensora da Cannabis Medicinal que não tinha nada a ver com maconha. Eu achava que isso era muito poderoso. Por isso que eu achei que tinha um potencial forte ali, sabe? E... Como personagem, pra falar com pessoas que não pensavam... É... Não eram... Exato. É... A favor da Cannabis Medicinal. É... Pois é. E aí foi muito louco, né, cara? Assim... Foi muito legal vocês terem comprado a ideia. Mas eu lembro que desde aquele momento ali... No bar, ainda, que vocês compraram a ideia, a gente já tinha essa ideia de fazer uma coisa que começasse com curta e se desenvolvesse num longa, né? E o curta seria justamente a ferramenta pra gente conseguir executar o longa, né? Infelizmente, deu muito certo, né? Realmente é uma boa estratégia, né? Quando você... Principalmente quando você não tem recursos pra sair de cara fazendo um longa, né? Eu lembro muito que, acima de tudo, além da foto, desse print, eu lembro de você falando assim... É... E, acima de tudo, ela tá afim de briga. Ela tá afim de botar pra fuder. E eu acho que isso era um elemento também importante, né? Quando a gente encontra uma pessoa afim de enfrentar, né, cara? As coisas... É aquela história, né, cara? Pô, é... Quando a gente faz roteiro, né? Roteiro, tem que ter conflito, né? Tem que ter briga. Tem que ter um plot, né? Que a gente chama de plot. E o... Esse conflito, ele geralmente, ele se confunde com o próprio conflito do personagem, né? O arco da história é o arco do personagem. Então, se o teu personagem tem um objetivo claro e tá com sangue nos olhos, né? Pô, eu acho que é isso que atraiu tanto a atenção da gente, né? Esse sangue nos olhos daquela personagem, né? Uma pessoa que tava realmente, naquele momento, muito determinada. Exato. E a gente acabou não fazendo um curta, mas a gente fez quatro curtas, né? No decorrer daqueles meses ali seguintes. E eles tão todos... Nunca fazia a propaganda aqui do documentar. Eles tão todos disponíveis aqui no canal. Também tão no canal da Repense, que a gente perdeu a senha. Então, a gente não consegue mais acessar o canal da Repense. Mas ele tá flutuando por aí, esses filmes. E acho que recomendo todos a assistir. Porque cada um tem a sua... O legal desses filmes, eu acho que cada um tem uma sua particularidade, né? E eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Tem muito filme pra ser feito sobre esse assunto. Mas é muito importante também que se encontre pontos de vista. Eu acho que o Ilegal é uma prova disso, né? De ter um novo olhar, um outro ponto de vista. Cada filme que for feito, você tentar não repetir o que já foi feito, né? Pra trazer olhares novos pra mesma questão, assim, né? É, eu acho que esse é o grande desafio, cara. Porque, realmente, é verdade que tem muito filme de maconha pra ser feito. Sobre maconha pra ser feito. Também é verdade que agora, justamente por ter tanto filme à disposição, o desafio dos realizadores é maior, né? Porque eu fico muito pensando sobre isso, assim. A gente fez isso e teve uma repercussão muito grande, né? Então, hoje em dia, eu vejo, assim, muita gente usando esse mesmo recurso pra promover a causa. Quando eu digo esse recurso, o que é o recurso? O que elas veem no Ilegal, que elas tentam repetir, é a parte mais, digamos, superficial, a coisa mais visível. Que é o quê? O sofrimento de uma família e o benefício que usar cannabis pode trazer pra ela. E as pessoas vão atrás de histórias desse tipo como se isso... Na fé de que isso vai ser suficiente pra segurar um filme. E o que eu tenho visto é que não é. Isso por si só não é. E muito pelo contrário. A verdade é que a repetição desse formatinho, desse... Da exploração disso, sem muita... Vamos dizer assim, sem uma busca por uma unicidade, sabe? O que que torna aquele filme único? As pessoas acham que se esquecem de se fazer essa pergunta. Então, acaba virando como se fosse um grande... Uma grande série de filmes meio que repetidos, sabe? E, assim, o Ilegal, ele teve... Bom, ele teve a vantagem de ser pioneiro, vamos dizer assim, né? Nesse... Nesse ato de mostrar o sofrimento de uma família que se beneficia do uso de cannabis. Mas tinha outras coisas ali, né? Na verdade, o mais importante não era isso. O mais importante era essa guerra que a gente está falando, essa luta que a gente está falando das mães, dos pacientes, né? Isso era o lance, né? A gente fez esse filme inteiro pensando na cabeça que ele não era um filme sobre maconha. Isso era legal ser dito, assim. E eu acho que quem sintetiza isso muito bem, você está com a camisa da Repense, que foi uma campanha que a gente criou durante o filme, durante a produção do filme, mas quem sintetiza isso muito bem é a Camila. E a gente usou muito essa frase da Camila, que é, por acaso, dá na maconha. Se tivesse que um abacaxi, a gente usava o abacaxi. E a gente usava o abacaxi como um símbolo e tal. Mas eu acho que isso é a síntese de como a gente consegue encontrar um ponto de vista, uma maneira de ver. Porque a gente não estava fazendo um filme sobre maconha. Mas, então, ao mesmo tempo... Sobre política, sobre luta, sobre... Então, mas, ao mesmo tempo, não é... É ainda um filme sobre maconha. Porque se fosse o abacaxi, a gente não estaria fazendo um filme sobre aquilo. Entendeu? Se tivesse qualquer outra planta menos polêmica, aquilo não seria polêmico. A gente não precisaria estar debatendo tanto o assunto. Provavelmente o produto não fosse nem detido na alfândega. Então, mas eu acho que é importante isso. Eu acho que é importante fazer os filmes buscando esse caráter, né? O que ele tem que mais nenhum tem, né? Eu acho que isso é um desafio para todos os cineastas, né? Todos os realizadores, todos os produtores têm que ter essa busca. Mas a gente está chegando aqui no Brasil nesse momento, né? Que já existe um certo numerozinho de filmes ali que falam sobre canábis que fazem com que você... Que não baste simplesmente você chegar lá e filmar um case de um paciente que mudou de vida com canábis, né? Tem que ter um algo a mais ali para esse filme sair do lugar comum, né? Porque eu lembro, inclusive, que eu não sei se você lembra, mas assim... Quando eu propus a gente fazer a campanha, a minha preocupação era essa. Era assim, pô, a gente vai lançar um curta. Eu me deixei convencer de que lançar um curta na internet era o que a gente podia fazer. Mas eu falava, pô, mas aí vai ser só mais um curta, né? Por isso que eu queria tanto fazer a campanha, para ajudar ele a se sobressair. Mas hoje, mesmo com campanha, né? Os filmes precisam de algo mais, eu acho, assim, para se destacar no meio desse mundo de coisas, né? Hoje eu diria que é mais difícil chamar a atenção. É, no caso do Ilegal, só para o que eu vejo, assim, é... Primeiro, esse ponto de vista, essa maneira de fazer, que eu acho que a gente... Naquele momento ali, meio capricioso falar que a gente acertou, mas eu acho que foi bem acertado, assim, essa coisa da maneira que a gente conta a história. E o outro lado também é a campanha de produção de impacto que a gente fez, que é, no caso aí, a Repense. Foi um dos alicerces, foi uma das ferramentas que a gente usou. Mas eu acho que era tão importante quanto a produção do filme, fazer o filme. E acho que a gente levou a sério tanto quanto era a maneira que a gente queria impactar. E a maneira que a gente... É um filme que ele foi feito pensando que ele precisava atingir um objetivo, claro, né? Aquela coisa de quando a gente fazia os workshops lá, usando a metodologia do Bridge Docs, né? De, tipo, você ter um objetivo claro. Qual é aquele objetivo claro que você quer alcançar? Acho que a gente tinha, naquele momento, uma clareza do que a gente precisava, que não era simplesmente criar awareness, né? Chamar atenção. Era mais do que isso. Eu acho que isso é importante também, né? É, foi uma conjunção de fatores ali, né? Começou com, acho que um trabalho bem feito no filme em si, né? Porque aí também tem isso, assim, né? Eu acho que a produção de impacto, ela é fundamental. Ela foi fundamental, foi muito importante. Mas, assim, produção de impacto para filme é ruim, né? E eu acho que, assim, o grande mérito do filme é ser um bom filme. O curta, eu digo. O curta ainda, né? Porque quando a mobilização toda aconteceu, era só o curta, né? O primeiro. E aí já foi o suficiente para dar fantástico, para começar as importações excepcionais de Cannabidiol. Rolou uma grande mobilização, a gente conseguiu financiar a campanha, né? A gente conseguiu bastante coisa naquilo. A gente conseguiu financiar os curtas depois com a mobilização do primeiro. Então, eu acho que é isso, sabe? É aquele filme em si mesmo ser uma coisa bem resolvida, né? Que eu acho que é outra coisa que falta muito para quem está realizando documentário sobre Cannabis hoje em dia. Que é assim, quando as pessoas... O personagem é importante, a história do personagem é importante, né? Mas as pessoas esquecem um pouco da linguagem, né? Do cinematográfico que a gente não pode prescindir, né? Então, é muito comum ainda a gente... Quando as pessoas vão tentar contar essas histórias, que às vezes são histórias incríveis de pessoas que tiveram resultados incríveis com a Cannabis, eles meio que se esquecem de contar a história visualmente, né? É uma coisa que é importante também, né? Engajar as pessoas naquela contação de história. E às vezes ficar só fazendo entrevista e a pessoa contando, falando, falando, falando... O professor aqui bem me ensinou, né? Isso não é cinema, né? Isso pode ser um novo repórter, talvez. Um podcast. Hoje em dia está ótimo de fazer podcast. Está ótimo. Faz um podcast, né? Faz um podcast. Metade dos documentários, não sobre o campo, metade dos documentários em geral no mundo poderiam ser podcasts, porque é mais barato, mais rápido, mais ágil, melhor de assistir. A demanda já é outra, né? Hoje a demanda já é outra, né? Assim, a demanda, ela não vem só dos pacientes hoje, né? Hoje tem demanda do setor dos pacientes, tem demanda do setor empresarial, né? Dentro do setor empresarial tem diferentes grupos com diferentes demandas, né? Então, tem demandas de oposição que se criaram a partir disso, né? Então, tem um monte de gente demandando CBD sintético, demandando que não se cultive no Brasil, né? E agora tem um projeto de lei que está sendo discutido para avançar nessa questão. E aí, sempre se coloca isso, né? Agora, a demanda é o cultivo. E aí está todo mundo com a expectativa, todo mundo que eu digo assim, as pessoas que estão mais lá na trincheira, os pacientes, as associações de pacientes, estão muito focados no direito de plantar, né? Alguns setores do empresariado também. E aí, por exemplo, todo mundo... Aí tem pessoas que estão muito otimistas em relação a isso. Mas esse processo, esse projeto ainda vai ser discutido na Câmara. Cara, vou aproveitar, vou inverter um pouco a ordem aqui. E fazendo uma apanhada de como a situação está agora, é uma coisa que me perguntam aberta, assim. Eu não sou nenhum especialista nisso. Mas você está bem por dentro da história. Essa semana teve a apresentação lá do projeto de lei, né? Pelo Paulo Teixeira. Sim. Em que PEC coisas estão nesse momento? Bom, existe um projeto de lei chamado PL399, vulgarmente conhecido como PL399, que se propõe como o novo marco regulatório da Cannabis no Brasil. Ele prevê, entre outras coisas, ele regula o cultivo, a produção e a comercialização de Cannabis para fins medicinais no Brasil, mas também para fins não medicinais, excluindo o uso social. Tá? Então... Ele prevê que vai ser... Ele prevê que vai ser... Ele prevê... Outros índices que a planta poderia ter, né? São muitos, né? Então, ele prevê, por um lado, que pode plantar variedades de Cannabis ricas em THC ou não, para fins medicinais. E aí, para fins medicinais, tem que ser cultivado em lugar fechado, atendendo uma série de requisitos de segurança. Alarmes, cerca elétrica, controle de acesso, um monte de coisa. E aí... E isso é específico para pessoas jurídicas. Aí tem um capítulo para que... Aí podem cultivar empresas, com autorização, instituições de pesquisa e associações de pacientes. Não prevê o cultivo individual, né? Não prevê o cultivo individual. Independentemente da finalidade. Isso porque a chance disso passar era muito pequena. Então, o relator decidiu não incluir. E fora esse cultivo para fins medicinais, que na versão atual do texto está prevista só em lugares fechados, em estufa, né? Também tem a previsão de cultivo de cânion, que são as variedades aí no projeto de lei que fica definido como nas variedades de canábis com menos de 0,3% de THC nas flores, na planta. Então, esse produto aí pode ser plantado ao ar livre, esse produto de cânion industrial pode ser plantado ao ar livre e pode ser usado para várias coisas, né? Não medicinais. Inclusive, produção de alimento e bebida, mas também para produção de cosmético, de tintas, de óleos, de têxteis, de equipamentos de construção, né? Que hoje o cânion é usado para produzir biomassa, a biomassa dele é usada para produzir até tijolo, né? Muito carro elétrico, hoje, moderno, sendo feito com painéis, ele substitui o plástico. O cânion é uma solução biodegradável, né? E renovável para substituir o plástico e o petróleo em várias aplicações, né? Então, então, estão prevendo isso, mas, assim, o processo legislativo é esse mistério, né? Não se sabe o que vai sair, o projeto entra de um jeito, não se sabe como ele vai sair, né? É um processo lento, né? Se for aprovado na Câmara esse ano, ele vai para o Senado e se for aprovado no Senado, vai para a sanção presidencial. No Senado, comecei com o Paulo Teixeira, a percepção dele é que, assim, se passa na Câmara, passa no Senado, porque já vai ser um fato relevante o suficiente socialmente e aí o Senado não iria contra. O Senado tem alguns caras muito a favor, né? Tem a... Tem o Randolfe e tem a... Ai, meu Deus, me escapou agora para o nome da... Minha senadora aqui por São Paulo, votei nela, porque depende da... Amara? Amara, a Gabrile, é. Aí a Amara, a Amara também é uma defensora forte lá, então acho que realmente consegue passar no Senado. Ela usa a canagem medicinal, é. E agora tem também uma frente parlamentar sendo costurada entre Câmara e Senado justamente para fortalecer a trajetória do processo, do projeto lá no Senado. Uma grande questão é a sanção presidencial, né? O Bolsonaro, dependendo de como passar, o Bolsonaro dificilmente sancione, mas o Congresso também tem seus mecanismos para derrubar o veto, né? Mas, de qualquer modo, esse processo legislativo é um processo que pode durar dois a três anos, eu diria. Na melhor das hipóteses, ele seria aprovado no ano que vem, se passar, né? Se for aprovado. Mas ainda tem muita incerteza, né? Em torno dele. Na comissão especial que está discutindo, eu acredito que ele vai ser aprovado. Agora, a grande preocupação, imagino, da comissão mesmo é o quê? É que aconteça o que aconteceu na Argentina. Na Argentina, teve uma mobilização social gigantesca em torno de um projeto de lei que regulava tudo. E eles propunham, inclusive, o cultivo individual. Ou seja, era um projeto ainda mais liberal que o brasileiro. No final, eles foram cortando, 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 cortando o projeto que foi aprovado. Foi aprovado, mas ele só permitia a importação de produtos finalizados. Ou seja, não serviu para nada, né? Não serviu para nada o projeto. Caiu, não teve efeito nenhum. Então, essa é uma preocupação, assim, de muita gente. Aqui, hoje em dia, já é possível, né? Importar industrialmente, né? Para envasar aqui. Aqui, agora, tem uma RDC, aí tem essa coisa, né? Como é que está o acesso? As pessoas continuam podendo importar diretamente os pacientes, diretamente dos fabricantes lá fora, com autorização da Anvisa. Aí tem que ter uma receita e uma autorização da Anvisa que sai relativamente rápido, hoje em dia. E elas podem também comprar nas farmácias os produtos que estão disponíveis. Hoje, só tem um. Acabou de ser aprovado o outro, mas ele ainda não chegou às prateleiras. Não sabemos com que preço vai chegar o segundo, mas o primeiro custa R$2.500, um frasco, que geralmente é um. É um óleo de canabidiol isolado em óleo de milho. E aí, assim, tratamento mensal exige pelo menos uma garrafa, R$2.500 por mês. Muito caro, né? Muito, muito, muito caro. E o produto é importado ou a matéria-prima importada? A matéria-prima importada e eles fabricam aqui. Tá. R$2.000. E vendem por R$2.500. Aí, agora... Uma boideira, né, Carlos? Agora, o que a gente acredita que vai acontecer? Os produtos vão chegar mais produtos na farmácia, né? Aos poucos vão chegar mais produtos nas farmácias e esses produtos, quando estiverem lá disputando espaço na prateleira, aí os preços devem cair, né? Imagino que os preços caiam, difícil prever até onde, mas vai ser o começo de um processo aí de erosão dos preços, né? Que vai ser benéfico para os pacientes. Mas tá lento, mas tá lento. Tem um outro caminho que é legal contar também que é o da judicialização, né? É, mas a judicialização você diz para quê? Para cultivar ou para... Para tudo, né? Para importar? Não, não, não. Para conseguir fazer com que o remédio chegue aos pacientes. Então, você tem a judicialização individual, você tem a judicialização através das associações, como um outro caminho, né? Mas é que a judicialização, você pode entrar na justiça para várias coisas, né? Tem gente que entra na justiça para que o Estado pague o canabidiol importado. Tá? Tem gente que entra na justiça para poder plantar e produzir seu próprio óleo. Entendeu? Então, tem o caso, por exemplo, da Margarete Brito, da APEP, que foi o primeiro, o primeiro Apes Corpus, né? Preventivo. Isso. Um pouquinho depois ali do filme, a Getty é uma das personagens do Ilegal. E foi uma coisa... Não, foi bem depois. Foi bem depois. Foi em 2015, não foi? Não, acho que não. Ou em 2016, pode ser. Dois anos depois. Foi depois ainda. Mas, enfim. Enfim. Mas é porque eu acho que para quem não... E é o caso do Otto, né? É o caso do Otto, o personagem da Dor dos Outros, que ele tem um HC para cultivar, mas ele é um paciente que tem dificuldade, né? Porque plantar maconha para produzir óleo é uma coisa possível, né? De se fazer em casa. Não é fácil. Não é trivial. E você está sempre sujeito a ter um problema ou outro na sua safra que te deixe sem remédio, né? Então, você precisa de um backup, né? Que era o que aconteceu com ele. Ele estava plantando, mas ele fica sem... Deu uma praga lá. Deixa eu só fazer um parênteses. O Otto é o protagonista do filme A Dor dos Outros, que a gente lançou essa semana passada no documentar. Um filme que foi produzido em 2019. Mais uma ação da Repense, que é essa campanha que a gente criou lá em 2014. E eu acho que tem uma história de tantos em tantos o Tarso se apaixona pelas ideias. E eu acho que a chegada dele com a ideia do Otto foi muito parecida com a chegada da ideia da Capti L. Olha, tem esse cara... Só não trouxe a foto. Olha, tem esse cara... Ele tem essa história que é assim... E é do caralho. Quero fazer um curta sobre ele e tal. E eu lembro que eu falei assim... Ah, legal. Quando? Você falou assim... Não, domingo vou lá fazer já. Tinha uma energia ali, uma... Conta um pouco. Já convidou a gente pra assistir. Conta a história do Otto do filme A Dor dos Outros. Como que ele... O Otto, ele teve um processo bem diferente. Porque o Otto, assim como toda a Repense 2.0, né? Que a gente fez aquele ano lá. Ele foi... Quando a gente fez era a gente ali, né? Então, o filme e a campanha foram o que a gente entendeu que tinha que ser. Quando rolou a 2.0, ela já surgiu. Por quê? Porque as associações estavam em maus lençóis em relação ao cultivo. Estavam querendo poder produzir. Não estavam conseguindo isso na justiça. E... Queriam... Aí a Pepe ia entrar com um pedido. A Ama-me também. E era preciso publicizar isso. Essa demanda das associações pelo direito de cultivar que elas estavam batalhando na época. Estão batalhando até hoje. E aí... Falei, bom, será que é o caso no momento da gente fazer uma nova Repense? Então, vamos. Vamos fazer. Aí começamos a se organizar para fazer a Repense e como dentro das peças de campanha da Repense tinha a ideia de fazer um filme. só que aí como tudo que houve dentro daquela campanha tudo foi... Tudo que seria produzido naquela campanha foi produzido em parceria com as associações. Então, a Repense 2.0 foi, de certa forma, um embrião dessa federação de associações que foi fundada aí essa semana. Semana passada, né? No caso. É, a FACT. Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Porque naquela época aí a gente fez umas reuniões, né? Primeiro, umas reuniões individuais minhas com cada uma das associações. Na época, sete associações que eram as mais antigas em ação na época. Depois a gente fez umas conversas nas reuniões juntos para definir o que eram as prioridades, o que seriam as demandas. Então, a partir dessas reuniões e das demandas colocadas por eles na mesa, a gente fez um manifesto, a gente fez uma cartilha e a gente fez e a gente fez um curta, né? Aí a gente fez aquele institucional, né? E fizemos esse curta do Otto, que é uma um filme que foi gestado a partir dessa demanda. Ah, peraí, o nosso interesse é de falar sobre o quanto é importante que as associações produzam para os seus pacientes. E aí, eu já tinha entrevistado naquela altura vários pacientes que estavam usando cannabis para outras doenças que não a epilepsia, porque isso eu já sabia desde o começo, né? Não, dessa vez não vamos fazer sobre CBD e não vamos fazer sobre epilepsia, porque as pessoas conhecem pouco o efeito do THC. Então, vamos fazer um filme que o personagem use THC. acho que esse é um negócio importante, né? Porque a gente vinha... O ilegal, ele é muito conectado com a coisa do CBD e quase que uma... A gente tenta, e eu acho que a Thaís é uma personagem... A Thaís e a Juliana, elas estão no filme, por uma necessidade nossa de dizer que, olha, não é só o CBD que é bonzinho e o THC é malvado e tal, mas ficou esse estigma com certeza a partir do ilegal, né? dessa separação. Eu acho que quando você chegou com a ideia do Otto, uma coisa que você tinha claro é, cara, a gente precisa mostrar a maconha sendo fumada, né? E o filme já começa com o cara com aquele... com o Otto com aquele boi ali. O filme e a campanha falam muito de maconha com THC, de maconha, né? Porque maconha, sem THC, não é maconha. Mas o filme já falava de maconha, já tinha dois personagens que falavam de maconha, a gente mostrava a Juliana fumando, a gente falava... Claro, claro, claro. É, é. A campanha em si, a cartilha da campanha daquele ano, de 2014, fala o tempo todo em canábis medicinal, em maconha medicinal, não fala em cannabidiol, né? Mas a imprensa falou tanto, 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 tanto só de cannabidiol que as pessoas... A imprensa gostou da história do cannabidiol, né? Pois é, ela comprou. Isso foi muito bom, mas aí as pessoas ficaram na cabeça delas que o ilegal e a campanha eram vetores do cannabidiol, não da canábis medicinal, né? E aí, o que não é verdade, quando você olha os dois, você vê que não era assim. Mas, de qualquer modo, tinha essa necessidade de reforçar o uso de THC para outras doenças. Eu queria que fosse sobre dor crônica, que é um grande contingente de pessoas que pode ser beneficiado, né? E aí, diante de vários personagens que eu tinha entrevistado e que tinham efeitos legais, resultados legais, acabou prevalecendo a história do Otto porque o Otto era o cara que plantava. Era o cara que plantava e que usava, vaporizava, a cannabis que era doada por pessoas ligadas a uma associação, né? Então, foi a história dele que acabou vencendo. E a história dele foi muito marcante, cara, porque é isso, né, cara? Eu, porra, tinha uma hora, cara, que a gente estava filmando o Otto, eu e o Pedro, né? A gente fez com o Pedro Urano, diretor de fotografia da Pesada, que fez até a faculdade comigo e documentarista de mão cheia e tal. A gente filmava o Otto e o Otto ia dando entrevista. Daqui a pouco, o Otto começava a suar, cara. Começava a suar, começava a fazer uma cara fechada, uma cara de dor. você via que o cara estava mal, entendeu? E aí, ele ia ficando naquele desconforto. Aí, eu percebia quando era o Otto, ele falava assim, opa, vamos fazer uma pausa? Aí, ele ia lá no quarto dele, vaporizava. Porra, a expressão do cara mudava, cara. Era na mesma hora, assim, sabe? Ele parava de suar, ele conseguia se mexer de novo, sabe? Então, era uma coisa bastante impressionante, assim, também, mesmo pra mim, que estou super familiarizado com isso, né? Era muito, muito forte, você ver como que o cara mudava, dá uma hora pra outra. Convidar todo mundo a assistir a Dor dos Outros, que já está disponível aí no canal, vou deixar o link aqui. e com certeza tem mais filmes por vir aí. Sigam a Repense, a Repense hoje em dia a gente atua mais pelo Instagram, é arroba Repense, Repense. A Repense é uma campanha, um movimento pra, de conscientização, né? De awareness pra maconha medicinal e, enfim, assistam a Dor dos Outros, que legal, tá tudo por aí. E, Tarso, super valeu, foi ótimo, muito bom. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Esses momentos e registrar, deixar registrado, né? A gente não tem muita coisa registrada. É. Valeu pelo convite. Não se esquece da gente. Não, achei o máximo participar do documentar, parabéns pelo canal, tá super foda. Acho que é um material inédito, assim, de, sobre documentário gratuito no YouTube pra quem tá entrando nessa onda, garotada aí, galera mais velha também, porque tem muitas reflexões muito maneiras ali e não existem grandes escolas de documentário no Brasil, né? Então, pô, muito valioso esse material que você tá fazendo ali. Parabéns, congrats. Demais. Obrigado, obrigado. Seguimos fazendo e seguimos fazendo os filmes pra botar lá no documentário, né? Isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. have fun. Aplausos